Fala galerinha, tamo aqui no aeroporto, ó Tamo aqui, ó, aeroporto de Maringá, tamo trabalhando a uma hora 80 pila, somente pela 99 Cara, que benção, véi, uma hora Ganhou uma graninha legal Tô aqui, vou meter o pé Vou meter o pé, porque é 8h30 agora e eu acho que não vai ter voo não Eu acredito que não vai ter voo por agora não Tá um tempinho de chuva, ó Tempinho meio esquisito Mas eu acho que vai dar bom aqui Vai dar bom, daqui a pouco chega voo, mas eu vou acelerar, não vou ficar aguardando aqui não A gente não sabe, né Ah, pessoal, aproveitando, escutei uma nova notícia Escutei uma nova notícia falando sobre o aeroporto de Maringá Que vai começar a atuar aí Ó, nave Vai começar a, como é que se diz, descer voos, subvoos Por instrumento, né Uma nova tecnologia de instrumento, eu acho um negócio assim Que vai facilitar aí Na hora de pousar em Maringá Ou seja, aquelas arremetidas que tinha Que tinha que ir lá pra Londrina, né Aí não vai ter mais, né Por causa dessa nova tecnologia aí Voos irão descer em Maringá Com mais facilidade, né Então isso aí vai nos ajudar bastante, né Vamos ter os furos Que às vezes tem por causa de tempo, né Então isso aí vai propiciar aí Uma maior quantidade de corridas De vindas e de voltas, né Então a gente vai chegar aqui E graças a Deus vai ter voo de volta Como em todo o aeroporto De São Paulo, Curitiba, Londrina, né Já a gente aqui Aeroporto distante de Maringá Quase 14, 13 quilômetros do centro Então pra gente que é Uber Que roda aí A dificuldade é grande Em vir aqui pro aeroporto E conseguir corrida de volta Beleza? Então esse é o vídeo de hoje Finalizando aí Deixa seu like Você que não é inscrito Meu nome é João Pedro Sou motorista e criador de conteúdo Desse canal que você assiste Estamos aí na temporada de Natal Então é uma temporada muito festiva Muito alegre E Maringá tem esse codinome aí De Maringá Encantada Ela encheu de bambu aí a cidade Bambu pra tudo quanto é lado Olha os enfeitezinhos que top, cara É, galerinha foi criativa esse ano Não fizeram com pet, não Fizeram no bambu de alta qualidade É isso aí Dizem que foi gastado uma fortuna Mas não tem problema, né? Não tem problema, não Maringá se importa com a beleza Né? Maringá é É beleza Exatamente isso Beleza Então não tem problema Gastar dinheiro, não Chega, taca Desce bambu na cidade inteira Rapaz, achei top a qualidade Ó Parafusadinho Itali Olha É, investimento Ferrozinho pintado Isso aqui é uma fortuna pra fazer Mas é isso aí, galerinha Vou meter o pé Mostrar pra vocês aqui A nave espacial Ó, limpinho Limpinho o banco Tá, 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 tá Eu passo sempre uma vassourinha Ó Vou mostrar pra vocês aqui Ó Essa é a minha flanelinha Que eu sempre limpo Esse aqui, ó Ó, passa aqui, ó Sai tudo Ó Fica um carro mais limpo, né? Mais organizado Menos poeira, né? O cliente chega Já bate o olho Falou louco Esse cara Esse cara cuida bem, né? Mas é isso aí Um forte abraço a todos Tô metendo o pé Porque acredito que não vai chamar a corrida aqui, não E bora Bora pra Maringá Acabou de tocar uma corrida pra floresta, galera Vocês botam a fé? Floresta Pra eu ir buscar lá em floresta E levar pra Maringá Acabei desanimando Falei, é doido, é? Rodar quase Quase Ah, ia dar uns 40 e poucos quilômetros 50 Quase 40 Quase 50 quilômetros Por 48 reais Eu falei, é doido, é? Não sou escravo Escravo que trabalha Desse jeito, de graça Não, escravo trabalha de graça, né? A gente tem que pagar pra trabalhar ainda Eu ia ter que Tirar dinheiro do meu bolso ainda Pra fazer essa corrida Mas é isso aí, galerinha Tô colocando gasolina aditivada Shell Já é o terceiro tanque Quarto tanque de aditivada Shell Tá fazendo uma mediazinha legal De 11.5 Até um pouquinho mais Ó os aviões particulares ali, ó Galerinha já vai meter o pé É, os empresários de Maringá Sojinha tá bonito, ó Choveu bastante aqui Ó a sojinha, que bonito E ali tem uns Uber ali já, ó Eles falaram que vão ficar por ali Aguardando corrida Top Eu vou meter o pé Tempo é dinheiro Tempo é dinheiro Mais ou menos aí Mais ou menos aí Que 12 minutos eu tô lá no centro Então 12 minutos pra eu ficar esperando aqui E esperar mais Mais 15, por exemplo Aí pra chegar o próximo voo Aí eu já fiz já umas Umas duas corridinhas lá no centro já Não é verdade? E é isso aí A gente não pode ficar pagando pra ver não Pra guardar Bom, mas esse é meu raciocínio Tamo aí, ó Spray Tech Essa daqui é a rodovia da moda Tem bastante indústria aqui Mostrar um pouco pra vocês Tem a Braspress Tem... Vou mostrando pra vocês aí Se não aparecer nenhuma polícia Eu vou ir mostrando Tem a Domes, ó Pessoal A Domes eu acho que é de roupa de cama É um atacadão de roupa de cama Verite Revestimento Então essa é a nossa rodovia Rodovia da moda Vou ir mostrando pra vocês aqui Ali é a Braspress A Domes Aqui é o CTG Centro de Tradições Gaúchas Rincão Verde Deixa eu ver o que mais tem por aqui Ah, isso aqui, ó Nutrimilho, ó Essa Nutrimilho aí Ela beneficia o milho E revende pra quem quer Pra quem quer fazer Pacotinho de pipoca Pacotinho de canjica Pacotinho de não sei do que Ela vende já beneficiado Só pra pessoa pôr a marca, sabe? Levei esses dias o Um dos gerentes Ou o dono dali Aqui é a Iveco Iveco Turim Iveco Turim Aqui, pessoal Aqui é o Seasa de Maringá, ó Galerinha, chega com fruta Verdura aí, ó Descarrega aí, ó Ó os caminhãozinhos verdureiros ali, ó É, ontem eu comprei Ali no centro ali Paguei oito reais Em dois pacotinhos de tomate Barato Porque o cara falou Que pega aqui no Seasa Então, às vezes Você vem aqui pro Seasa Aqui, ó Não sei se precisa de contato Pra chegar por ali Você compra uma caixa de tomate Aí, ó Divide ela em sacolinha Quando você vê Você faz mais Que aqui no Uber É isso aí Aqui é o Portal da Moda Aqui é o Veste Sul Veste Sul de Maringá Aqui tem roupa pra caramba Ali é o outro Transamérica Hotel Transamérica Mas não é o nome Ali, ó É o Paraná Moda Parque Esse Paraná Moda Parque aqui É top pra caramba, cara Tem muita festa aqui, ó Aqui tem Ó, tem o Hotel Transamérica Tem o Maringá Moda Parque É Tem Ah, tem um monte de coisa ali, cara Tem um centro de eventos Muito grande ali Que só tem as festas As melhores festas tem ali Que é um espaço fechado Bem legal Valtra Cato Tratores Aqui é o Posto Aldo Aqui tem um lugar pra alugar Um barracãozão Tintas Premium Moda Maringá Um outro, acho que parque Um outro lugar de comprar roupa Aqui, ó Moda Maringá Shopping Atacadista Casa das Panelas Perfil Norte Corte e Dobra de Chapas Que o pessoal faz Calha Rufo Qualquer bagaceira Eles fazem também Aqui é o centro de panificação Do Amigão, pessoal Aqui você passa Aqui tem um cheiro de De pão Eu acho que eles fazem Tudo aqui Distribui nos mercados Bold Sei lá O que é bold Bold é acrílico Policarbonato Olha só Tá tocando Tá tocando, pessoal Depois não é conversa Valeu